Bora minha galera do canal trazendo aqui mais um vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sino para receber todas as notificações, fiquem agora com o vídeo. E aí Vaqueiro ruim é medroso, só tem nome de vaqueiro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto